No vídeo de hoje, eu quero falar contigo sobre três passos para receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu sou Hugo Manuel Atalaia e eu amo pregar o Evangelho para qualquer pessoa que seja. Se já gostou do conteúdo e se achou bom ou edificante, então não esquece, deixa o like no vídeo. E se não é inscrito ou caiu aqui de paraquedas, se inscreva no nosso canal para ajudar este canal a crescer. Para que você compreenda o que eu estou a falar, eu quero que você dê comigo na leitura das Sagradas Escrituras. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Neste versículo diz exatamente os três passos para seguir ao Senhor e viver entregue no Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Primeiro passo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. São os três passos. Ele falou, se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Viver a vida do Evangelho não significa viver segundo o teu querer, conforme você acha, pelo que lhe facilita, pelo que lhe dá vantagem. Não é. A palavra de Deus é o que é e Deus não mudará tampouco a sua palavra segundo o teu querer. A nossa natureza é pecaminosa. A nossa carne luta contra o nosso espírito. Então, como diz a Bíblia, que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. E estes opõem-se para que não façam o que querem. Logo, a carne não deixa fazer aquilo que é do espírito. O espírito não nos deixa fazer aquilo que é da carne. E nós temos a facilidade de fazer aquilo que é da carne, por causa da nossa natureza pecaminosa. Se nós queremos aceitar, Jesus precisamos negar a nós mesmos. Precisamos negar a ti mesmo para aceitar a Jesus. É complicado aceitar a Jesus e aceitar também aquilo que nós gostamos, o que nós amamos. Por isso, a renúncia é necessária, querido. Renunciar à mentira, renunciar à inveja, ao ódio, ao rancor. Renunciar à pornografia, renunciar à bebedeira. Tem ainda muita gente que, embora talvez participar aos cultos, a uma congregação ou a uma denominação religiosa, ainda não renunciou a si mesmo, amigo. Neste momento, precisamos renunciar para que o Senhor, então, habite verdadeiramente sobre nós e faça mudança em nossas vidas. Tome a sua cruz e siga. A Bíblia não falou, tome a cruz do teu irmão, tome a cruz do outro, tome a sua cruz. Cada um tem a sua cruz. Cada pessoa só pode levar a sua cruz. Até o próprio Jesus não levou a cruz de todos nós, levou a sua cruz. Precisamos levar a nossa cruz. Quando a Bíblia diz, tome a sua cruz, está a falar, a responsabilidade é sua. A salvação é individual, você cuida de si mesmo. Ninguém tomará a sua cruz. É necessário que você tome a atitude de seguir Jesus e ir em diante. Tem muita gente que acredita que por ainda não estar completamente entregue no Senhor, é porque ainda não chegou a sua hora. Tem que esperar que chegue a sua hora para então se converter. Não, não, a responsabilidade é sua. Não tem nenhuma hora. Você próprio, você com seu caráter, deve decidir aceitar Jesus e se entregar e viver nele. Tome a sua cruz. Irmão, pegue a sua cruz. Não se importe com o outro, tome a sua responsabilidade. Pegue você a sua cruz. Cuida de você, a sua relação para com o Senhor. Siga. Você precisa seguir, você precisa continuar. Você precisa continuar nesta frequência. Precisa continuar convertido e buscar o Senhor dia após dia. Você precisa todos os dias buscar e não estar parado. Aceitou Jesus e continua com a oração, na meditação, continua na comunhão, na companhia de pessoas que podem lhe ajudar a se firmar no Senhor. Por isso, meu amigo, é agora que você pode e deve continuar, não ficar estático. Muita gente hoje tem uma história muito bonita. Apenas só a história, não o seu presente. Há quem antes já cantava, já pregava, já estava mais íntimo com o Senhor. E há quem estava em uma relação muito saudável com o Senhor. Mas hoje não tem a mesma. Por quê? Porque talvez ele renunciou a si mesmo, tomou a sua cruz, mas não seguiu. Mas não continuou com a caminhada. Precisamos continuar até o fim, até o último dia da nossa vida. Precisamos continuar nos manter firmes no Senhor. Não aceitar nos corrompermos. Não aceitar nos afastarmos por nada. Precisamos continuar nele. A caminhada, meu querido, ainda é longa. Não precisa parar. Por isso, não se deixe corromper. Não se deixe levar. Eu sei que às vezes a vida, à medida que as pessoas crescem, as pessoas vão tomando mais responsabilidades e podem ter pouco tempo. Mas mesmo assim, com as suas pressões diárias, com os problemas que nós enfrentamos, você precisa ainda assim ter tempo. Que Deus abençoe a você. E não esqueça, são apenas três passos para aceitar Jesus e se entregar nele. O resto, meu amigo, vem pela consequência destes três passos. Que Deus abençoe você. Que Deus guarde a você. E não esqueça, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E se achou o vídeo bom, deixe ali o seu like. Eu gostaria de interagir com você nos comentários. Segundo o seu parecer, a sua opinião a respeito, meu amigo, deixa lá nos comentários. E terei muito prazer em responder você. Deus abençoe você. Fique com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Estamos juntos, meu amigo. Obrigado, meu Senhor. Seja louvado, adorado, exaltado. Papai, ai, 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 ai. Obrigado, meu Senhor, meu Senhor. Seja adorado, teu nome. Exaltado, meu amor. E aí E aí